Fala Moçada Bonita, aqui do ED Tutoriais. Bom, gravei uma música nova, aqui estou gravando na verdade, tá? Eu não vou mostrar o processo da gravação ali, não. Tem algumas coisas sim que eu quero mostrar para vocês, com certeza vocês vão aprender muito com isso, mas é depois. Mas uma coisa que eu não posso deixar de fazer, mostra aqui meu bem, rapidinho. O áudio está da câmera, vamos repetir, o áudio está da câmera, tá? Para você que não curte, né? Que não curte não, que não comprou ainda as percussões, a ST está perdendo muito, neigão. Tá? Mas eu estou aqui para fazer o seguinte, eu vou colocar a segunda voz, dessa música aqui, Pediu, né? É uma rochazinha, um acústico, tá? Maravilhosa, cara, eu gostei. É bênção mesmo, é coisa de Deus, né? Deus não dá nada bagunçado para ninguém, não, neigão. É um negócio perfeito. Tá, eu coloquei a voz, aqui a primeira voz com condensa, né? Condensador, com pop filter e tal, com fone. Beleza. Já a segunda voz, eu vou colocar, eu poderia colocar com fone de ouvido, mas não tem necessidade, porque vai haver pouquíssimo vazamento. Então, eu prefiro ficar mais solto, né? Assim eu posso dançar e tal, ficar de boa, ficar mais tranquilo, coloca na segunda voz. É interessante, né? Caso você tenha um sistema aí Wi-Fi ou um fone que coloca no ouvido aí, o cara tem um microfone bom, que esse aqui não é muito bom, mas dá para captar legal a segunda voz. Mas caso você tenha esse sistema aí, cara, o cantor fica bem mais solto com dinâmico, tá? Coloca um tapetinho no chão, aqui não tem, mas coloca e fala para o cara não segurar na cabeça do microfone, por favor, porque a frequência muda e aí vai dar trabalho para o cara na hora de ver o esquema lá que tiver colocando lá, a avó é lá e aí vai dar trabalho. Então, segura direitinho, tá? Não segura na cabeça, porque a frequência muda, deixa a frequência real. E ó, essa pegada aqui, né, meu? Ó, ó, tal, fala para ele manter a mesma distância, não virar, enfim. Seja nela de gravação não, de produção não. Mas a música, gente, a música é legal. Então, vamos lá. Eu vou, a onda aqui desse vídeo é essa. É fazer, é, vai ter o mínimo de corte, tá? Eu vou fazer aqui, vou gravando, o dia que eu gravo aqui no dia a dia. E é isso aí. Boa sorte para vocês aí que estão me acompanhando. Bom almoço, bom jantar, bom lanche. Pega a pipoca, senta e assiste a parada. Vamos lá. Vamos ouvir aqui primeiro, né, já pegar a segunda, né? Glória a Deus. E quando acordar, o choro não passar, se as dores insistirem em ficar, e os meus pés cansados quiserem parar, ah, 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 quando abro a porta e vejo que as guerras de ontem ainda estão aqui, começa a chorar, e me perguntar, quando vai passar? Ótimo. Antes de começar essa parte aqui, eu já vi, eu poderia colocar, né, a segunda, logo de cara, bem aqui, ó, uma tecinha, né? Quando abro a porta e vejo que as guerras de ontem ainda estão... Mas eu não vou colocar, porque essa parte, ela repete lá na frente. Então, para dar pressão, para quem sabe aí, para quem já comprou os meus cursos, sabe que eu sempre venho falando que as canções, eu sempre falo no canal também, né, gente? As canções que eu vou produzindo, eu gosto que elas sempre vão enriquecendo e enriquecendo. Então, essa parte, essa tecinha, eu vou colocar só na segunda parte. E aqui, é o seguinte, cara, eu quero falar sobre a ST. Se você não comprou a percussão ST, o link está na descrição. Eu vou tirar aqui, eu vou mudar ela, vai começar uma rochazinha, aqui, nessa parte aqui, cara, eu vou até tirar minha voz. Olha só, sem, só com carrom e violão, não tem nada tratado, não tem nada tratado aqui não, gente, está aí em processo de gravação, tá? Sem as percussões AST. Tá gostosinho, tá gostosinho, mas quando a gente escuta, sei, tá ligado? Já está acostumado a escutar, sem as percussões. Mano, vou, agora vou liberar elas. Viaja. Com a voz também, né, para dar para você sentir a pressão. Mano, está muito top. Eu sei que o microfone da câmera é leal, é legal. Pega o ambiente todo aberto, mas pega, deu para sacar sim. Então, link está na descrição aí, viu? Não perca seu tempo, não. Agora vamos para a segunda voz. Esse pedaço aqui vai pegar, né? Negócio bem introspectivo. E me perguntar, quando vai passar, deixa eu te falar, eu conheço o teu coração. Confia. Solte tudo em minhas mãos, deixa o papai trabalhar. Confia. Confia. Quando vai passar. Logo vai passar. Pegar até assim aqui Aí é claro Vamos sempre ouvindo Pra ver se ficou legal Se não apaga Não seja bobo Em nome de Jesus Não seja bobo Ficou ruim? Ah não, tá bom Volta Viu? Vem cá rapidinho Vou passar uma dica pra vocês Vem aqui meu bem, mostra aqui Essa Tá lá errar? Aqui? Tá aqui? Então, essa é a track Da segunda voz Aí cara, coloca aqui a segunda voz Coloca em 40, próximo a 40% Aqui pra esquerda Tá? Que aí o resultado Vai ser bem melhor aí pra sua segunda voz É só isso minha dica O resto é volume É, tem que dar mais pressão aqui Vamos lá E outra Procure sempre Quando vai colocar a segunda voz Veja os tempos das notas Tempo da nota não O tempo das palavras do primeiro Gente, toma muito cuidado com isso Tem muitas vezes que é legal A intenção de colocar É, diferente e tal Mas no caso Uma segunda voz É bom Sempre que em cima Ali e tal E aí na mix O cara dá Dá aquela espalhada no pampa Tá legal Eu, mãe, eu sou o teu coração Eu, mãe, eu sou o teu coração Eu, mãe, eu sou o teu coração Confia 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 Solte tudo em minhas mãos Deixa o papai trabalhar Confia Quando abro a porta e vejo que as guerras de ontem ainda estão aqui Começa a chorar e me perguntar Quando vai passar Quando vai passar Eu conheço o teu coração Filho meu Confia Eu conheço o teu coração Solte tudo em minhas mãos Solte tudo em minhas mãos Deixa o papai trabalhar Confia 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 Eu conheço o teu coração Eu conheço o teu coração Tudo em minhas mãos Deixa o papai trabalhar Confia Confia Como vai passar Como vai passar Ah, tá Esse pedaço Tem um pedaço que eu quero conferir, cara Que é aquele pedaço do início Cadê a segunda parte? Cadê a segunda parte? Cadê a segunda parte? Isso Quando abro a porta e vejo que as guerras de ontem ainda estão aqui Começa a chorar e me perguntar Quando vai passar Quando vai passar Quando vai passar Eu conheço o teu coração Filho meu Confia Solte tudo em minhas mãos Deixa o papai trabalhar Confia 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 Ah, tá Esse pedaço eu vou deixar só a primeira Eu acho Confia 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 Pra eu pegar esse confia Como se fosse da segunda voz mesmo ali Deixa eu pegar Confia 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 Com meu tempo Confia Com meu tempo Confia Confia Não tem esse tempo direito, né Éder Machadinho do Fomalão? E aí? Já foi? Eu não quero quebrar o tempo do... Essa convençãozinha... Então tem que deixar mais vazia, mais seca, né Sertanejo Acústico é seco, então... É depois, cara É depois mesmo Depois mesmo É isso Confia Confia Eu conheço o teu coração Filho Beleza Confia Logo... Logo vai passar 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 Passar Logo vai passar Logo vai passar Confia Logo vai passar Logo vai passar Logo vai passar Logo vai passar Confia 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 Vai descansar Confia Confia Descansa Confia Não gostei desse balado é descansar não, coloca alguma coisinha nele, um creme, né? É a segunda voz, querendo ser a primeira. Confiar, vá descansar. Confiar, descansar. Agora vamos ver. Nunca faça isso, viu? Não joga o microfone assim não. Eu não joguei não, gente. Me desculpa, porque... Vai passar, confiar, vá descansar. Isso, meu garoto. Mas de boa, vai. Confiar, descansar. Deixa eu ver o tempo desse descanso aqui não ficou em cima, mano. Tem que deixar em cima. Em cima. Deixa eu ouvir. O importante é você ouvir, fazer de novo. Ouviu e de novo. Descansar, confiar, descansar, descansar. Aleluia! Vamos ver. Menina, aqui não. Aqui é igual gato. Gatão. Esse aqui pegou no susto, né? Relaxa. Descansa. Aí eu abaixo, né? Eu abaixo. Descansa. Descansa. Então, gente. É isso aí. Logo, logo estaremos de volta com mais conteúdos desse nível. Tipo... É isso aí, gente. Estamos juntos e misturados. É nóis na fita. Logo, logo vou trazer um vídeo aí no canal pra mostrar, cara, o que que eu usei. Nem vou exportar, nem vou renderizar os midis, transformar em áudio, não. Ainda não. Pra poder fazer esse vídeo pra vocês verem ali algumas coisas que com certeza vai somar em sua vida, beleza? Beijo no coração. É nóis na fita. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!